Maquiagem masculina é uma incógnita, né? Porque as pessoas sempre perguntam, como que um homem se maquia? Eu acho que quanto menos, melhor. Claro que vai ter um homem que vai querer passar lápis, rímel, fazer a sobrancelha, vai do gosto de cada um. Então, no geral, eu aconselho que menos é mais. Então, procurar ali o pontinho que precisa de uma correção, se tem uma espinha, se tem uma olheira, uma manchinha ali no rosto que não sai por nada. Então, você vai lá com um corretivo sequinho, bem da cor da sua pele, e aplica exatamente em cima de onde é necessário. Daí, um bom hidratante no lábio, né? Acho que pode usar um pozinho pra tirar o brilho da raiz do cabelo, lateral do nariz, mas deixar o mais natural possível. Aqui, hoje, no João Pimenta, é bem isso. É uma maquiagem corretiva, assim. Então, a gente tá pegando os meninos e tá hidratando a pele deles e corrigindo os pontos necessários. Uma espinha, um pouquinho de olheira. Daí, hidrata os lábios. E no cabelo, a gente tá preparando esse cabelo com um spray Karina, tá? Um spray seco, de 48 horas de duração, que ele vai deixar esse cabelo maleável, porque não é um spray que deixa o cabelo rígido, mas vai permanecer arrumado por mais tempo.